Vê se a gente consegue achar o negão do violão, ver se ele tá em casa. Vamos lá. Fiquei sabendo mais cedo que ele não tava aqui no povoado, né? Mais cedo ele tava na cidade de Piritiba. Mas vamos lá. Vou virar a câmera aqui pra gente acompanhar o caminho da casa dele. Virando aqui. Eu já vim aqui algumas vezes, mas ele... Negão do violão mora pra aqui, ó. E você aí acompanhando na rede. Vamos lá ver se a gente acha o negão em casa, né? Batei um papo com ele. Tive mais cedo aqui, ele não tava, né? Até que eu trouxe um geladinho pra gente chupar. Uns pão com mortandela. Ele gosta. Sempre que a gente tô aqui, mas ele, a gente come uns pão com mortandela. Um geladinho, uma cor assim. Ele não tava por aqui, não. Mas vamos ver se a gente acha ele aqui agora tarde, né? Já é meio-dia. Hoje é dia 9, tem calvalgada também de Piritiba. Aqui, o negão mora aqui. Vamos subir aqui. A cesta aqui é um pouco difícil, hein? A subir aqui. A cesta é meio complicado, ó. Tem que subir por aqui, ó. Ó. Vamos lá, né? A gente consegue subir por aqui. É galento de agredir pra ele que ele vai atender a gente. Tem cuidado aqui, ó. Na hora de pegar aqui. Camarata, eu não cair, né? Tô aqui com todo cuidado. Dá uns pão aqui. Isso. Consegui aqui. Vamos lá. Vamos ver se o negão tá por aqui. Vai bater um papo com ele. Mas se ainda tiver, ele não tá, né? Vamos ver se a gente acha ele por aqui. Olha você que tá aí na rede. Já lembra quem é o negão do violão. Negão! Negão do violão! O que é o sítio dele aí? Não sei se a gente acha ele aqui, né? Meio dia. Malvavelmente o negão esteja em casa. Cansa, né? A gente subindo ali. Negão! Negão do violão! É, não tá não. Aqui. Negão do violão! Ah, não. Provavelmente ele não chegou ainda. Sempre que a gente vem aqui, a gente bate um papo, né? Sempre que eu venho aqui, bate um papo com mais ele, né? Ali a casa dele. Virando aqui pra vocês. Mas ele não tá aqui, não. Negão do violão, não tá aqui, não. Vamos deixar pra outra oportunidade, né? Pra gente vir aqui, bater um violão. Pesando, né? Trocar essas dele aí na casa do negão. Negão é uma gente boa, amigo da gente. E toca com a gente. Sempre toca suas belas canções. E ele toca aqui à noite, né? Pessoal, o povoado fica lá embaixo. O pessoal gosta de ouvir as músicas dele, mas ele não tá aqui hoje, não. Vou botar na filmagem depois pra vocês lembrar quem é negão do violão. Vou descer, né? Viajar, seguir viagem. Nós estamos indo gravar na cidade próxima. Mas nós não encontramos aqui o negão do violão. Vim mais cedo, vim agora. Deixa pra outro dia, né? Tem dia que a gente não consegue encontrar as pessoas voltando aqui. Tem dia que a gente não consegue encontrar as pessoas, não. Aí fica pra outra oportunidade. Mas valeu a nossa visita. Vi aí o pessoal, vi o motinho, toda essa turma aí que assiste a gente. Que tá sempre acompanhando as nossas reportagens. Isso. Aqui é onde o negão mora. Ele vê essa vista toda aqui. Mas ele não tá por aqui, não. E a gente vamos se despedindo aqui da turma, né? Ele não tá por aqui. Vamos seguir viagem. A gente vai gravar na próxima cidade, que é Piritiba, que tá aqui perto. Aqui, ó. Andando e o negão desce aí, ó. Buraco brabo aqui, viu? Pra descer aqui, tem que descer com cuidado, senão o cara imborca aqui. Deixa eu virar aqui. Descer aqui de costa é melhor, viu? Isso. Deixa eu virar aqui. Segurando pra não cair, né? Tem um apoio aqui. Isso. Consegui um apoio. Muito trabalho. Pra subir aqui, viu? Muito trabalho, né? Pra subir aqui. Vamos voltar aqui. A gente não encontrou o negão. Vamos descer aqui. Deixa eu aprontar agora. Porra, a gente vem. De outra oportunidade de nos bate-papo mais legal. Ele toca um violão pra gente. Mas aí, é a nossa visita. Aqui no povoado de areia branca. Povoado bonito, né? pra quem tá fora matar a saudade. Olha, parece que eu vi o negão ali. Olha o negão do violão ali. Deixa eu ver se ele toca pra gente. Vamos bater um papo com ele ali. Olha o negão do violão ali, ó. Olha ele, ó. Achei moelle aqui. Achei moelle aqui. Vamos bater um papo com ele. Vamos ver se ele bate um papo com a gente. Olha o negão do violão. Vem cá. Tu me dá. Tu sei teu nome aí? Tenho. Eu quero. E aí, Lu? Essa semana eu tava lá vendo meus vídeos que eu gravei mais tarde. Tu viu os vídeos? Tava lá guardado. É. E aí fica melhor pra nós termos de contato com ele. Passa na televisão direto você. É? Passa. Agora eu quero que você me passe seu nome que é pra eu mandar salvar. Ah. Pra nós termos conversar assim pelo zap. Tá certo. Tá velho que eu vi Zé Nilton. Tá velho que eu vi. Já tem mais ou menos que nós viu aquela vez. Ah, é a televisão passando aqui. É, na TV Monte Alegre de Mairi. Quantos tempos que nós te vimos? Tem uns seis meses ou mais que nós te vimos, não tem? Até mais. Tem anos? Que nós gravou que nós gravou tem uns dois anos. Vixe, dois anos? Por dois anos. Mas eu passei aqui que a gente se viu tem mais seis meses. Tem quase um ano. Um ano. É, tem bastante tempo. Tem mais de quase um ano. E o violão? E o violão? Olha lá. Aí eu falando aqui com o Zé Nilton. Quando eu vi você um dia desaparecer Nosso amor foi uma tempestade de verão Que chegou tão direto e que já pensou de mim Que foi lindo, que sem medo fui dizendo sim Negoiando numa correnteza de emoção Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Fez um arco-íde no meu céu aparecer Veio como a força de uma lindação de amor Vivendo, aceando águas claras numa ilha do pintal Assim como se fosse um colegial Uma adolescente e um sonhador E pois o vento te arrancou dos braços meu Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade do meu coração E da janela te pergunto andará Se me esqueceu, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão Um raio de energia cristalina de loucura e de prazer Fez um arco-íde no meu céu aparecer Veio como a força de uma lindação de amor Vivendo, aceando águas claras numa ilha do pintal Assim como se fosse um colegial Uma adolescente e um sonhador E pois o vento te arrancou dos braços meu Fez um arco-íde no meu coração E da janela te pergunto andará Que me esqueceu, se vai voltar Pra mandar embora a minha solidão E pois o vento te arrancou dos braços meu Deixando a sombra de um adeus Chuva de saudade do meu coração Tchau 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 Tchau